Olá, galera! Beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Peço a você que não é inscrito, por favor, inscreva-se, deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais conteúdo e mostra para o YouTube que esse canal é relevante. Sem mais delongas, vamos lá para a nossa videoaula. Após a vinheta, nos encontramos. Na aula passada, nós aprendemos o que era o desvio médio. Para vocês terem uma ideia de que variância e desvio médio é tão parecido na sua fórmula, na sua expressão, eu vou fazer o seguinte, nós vamos apresentar já o que é essa variância. A dispersão dos dados também pode ser calculada considerando-se os quadrados dos desvios médios. Ou seja, nós vimos na aula passada que o desvio médio é dado pelo quê? Pela diferença dos valores de cada uma das amostras, ou seja, de cada um dos valores da variável, menos a média, e nós fazemos a média pela quantidade de amostras, pela quantidade de variáveis que nós temos. Faz essa divisão e nós encontramos o desvio médio. Agora, o que é que nós vamos fazer? A média aritmética desses quadrados chamamos de variância. Essa variância, gente, a ideia é que, dado um conjunto de dados, a variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central, ou seja, do valor médio, o quão distante esse valor está, está certo? Agora, vamos observar o seguinte. Olha essa frasezinha aqui, considerando-se o quadrado dos desvios médios, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os desvios médios e elevar ao quadrado. Pronto, basicamente, é isso que nós vamos fazer. E nós vamos ver aqui que a expressão da nossa variância, ela é muito parecida com a expressão do desvio médio. Veja só, se você apagasse esse 2 aqui de cima, que é o ao quadrado, você teria aqui a fórmula do desvio. Aqui na variância, nós vamos pegar cada um dos desvios e elevar ao quadrado, está certo? A diferença da primeira fórmula que nós vimos do desvio médio para a fórmula da variância é só esse 2 aqui. Se você tirar ele, você vai ter aqui a fórmula do desvio médio. Se você colocar um 2 aqui em cada um desses desvios, você vai ter aqui a variância, está certo? Quanto maior for a variância, mais distante, mais dispersos estão os dados dessa nossa amostra. Quanto menor é a variância, mais próximos valores estão da média. Mas quanto maior ela é, mais os valores estão distantes da média. Por isso que a variância é importante para você fazer análise de dados. Na variância, se você observar, nós não pegamos o valor absoluto. Por que nós não pegamos o valor absoluto? Porque tem um quadrado aqui. E esse quadrado, independente do valor ser positivo ou negativo, nós vamos ter sempre valores positivos aqui em cima. Se você tiver aqui menos 2 como resultado, menos 2² dá 4 positivo. Por isso que não necessariamente você precisa do valor absoluto aqui na variância, está certo? Aqui no finalzinho, você vai ter a mesma coisa, um resumo, a forma abreviada de escrever essa expressão. Com i que varia de 1 até n, xi menos x barra, onde x barra é a média elevada aqui ao quadrado. Dividido por n, que é a quantidade de dados da tua amostra, está certo? Esse n sempre vai ser a quantidade de dados. Muito bem. Vamos fazer o mesmo exemplo que nós fizemos na aula anterior. Inclusive, se você não viu ainda a aula de desvio médio, está aqui aparecendo um card para você assistir essa aula, está ok? E nós resolvemos os dois primeiros itens dessa questão aqui, está bom? Mas vamos ler novamente para que a gente possa recapitular. Determinada editora pesquisou o número de páginas das revistas mais vendidas em uma cidade. Calcular o número médio de páginas, isso a gente já fez na aula passada, que deu 88. E depois o desvio médio, também calculamos o desvio médio, que deu 9,3. Ok? Agora, vamos calcular aqui no item C a variância. A variância tem um símbolo que é o VAR. Então, a variância é igual... Aí nós vamos pegar o quê? Vamos pegar cada um desses valores e calcular o desvio e elevar ao quadrado. Então, vamos lá. Calculando o desvio de cada um deles, nós vamos ter o seguinte, 62... Vou fazer aqui bem... Vou acelerar aqui, gente. 62 menos 88, que é a média que a gente já sabe, eleva ao quadrado. Ok? Esse foi 62. Agora, 90. Mesma coisa. 90 menos 88 ao quadrado. Depois, a mesma coisa com todo mundo, tá? Agora, dividido aqui pela quantidade de dados, né? Ou seja, que nesse caso, a quantidade de revistas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 revistas é a quantidade, tá? 6 tipos de revistas. Depois, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ver o resultado de cada uma dessas subtrações e desses quadrados, tá? Vamos lá. Vamos... Vamos já calcular diretamente. Então, vai ficar variância, que é o VAR, tá? Vai ser igual... Então, eu vou colocar aqui, 62 menos 88 vai dar menos 26, então, vai ficar menos 26 ao quadrado, mais 90 menos 88, mais 2, no caso, ao quadrado, mais 88 menos 88, zero ao quadrado, mais 92 menos 88, 4 ao quadrado, mais 110 menos 88, 22 ao quadrado, mais 110 mais 86 menos 88 ao quadrado. Perfeito. Então, nós temos aí todos os desvios ao quadrado. Agora, nós vamos ver o seguinte, ó, que esses quadrados aqui vai ser o seguinte, menos 26 ao quadrado, eu vou colocar aqui o resultado diretamente, tá? Cada um desses quadrados. A gente não perder muito tempo. Pronto, agora nós temos aqui cada um dos quadrados, dos desvios, né? Agora, nós vamos somar todos e nós vamos obter o seguinte valor, 1184 dividido agora para 6. Então, a nossa variância que nós encontramos aqui vai dar igual a... Só dividir esse valorzinho aí por 6, que vai dar aproximadamente 197,3. Então, esse aqui é o valor da nossa variança, ok? Beleza, gente? Vamos dar continuidade aqui para finalizar essa nossa videoaula. É a ideia de desvio padrão. Gente, desvio padrão é muito simples. O desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão, aqui é o grau de dispersão, de um conjunto de dados, sendo calculado pela raiz quadrada da variância. É muito simples calcular o desvio padrão. Se você já tem a variança, você precisa somente fazer o quê? Extrair a raiz quadrada. E aqui você tem a expressão do desvio padrão, tá certo? Para finalizar, vamos voltar ali para o nosso exemplo. Aquele nosso exemplo que nós resolvemos anteriormente, ele pede aqui agora para calcular o desvio padrão. Para a gente calcular o desvio padrão, nessas condições, e aí nós vimos ali, não sei se vocês perceberam, mas o símbolo do desvio padrão é o S, tá certo? O S é o símbolo do desvio padrão. Nesse caso, para calcular o desvio padrão, sendo que a gente já tem a variança, é muito simples. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente colocar S, ou seja, desvio padrão, é igual raiz quadrada da variância, tá? Ou seja, var. Agora, mas quem é a tua variância? Está aqui já, nós já calculamos na questão anterior, no item anterior. Então, nós temos que o desvio padrão vai ser igual à raiz quadrada de, nesse caso, 197,3. Assim, o meu desvio padrão vai ser aproximadamente 14. Pronto, gente. Simples assim. Nós vimos aí como é simples e fácil calcular o desvio padrão. Basta você extrair a raiz quadrada da sua variança. Nesse caso, eu já tinha a variância da questão anterior, e eu só fiz extrair a raiz quadrada. Muito, muito simples de fazer. Beleza? Peço muito obrigado a você que assistiu até aqui. Inscreva-se, deixe seu like, porque, sem dúvida, isso me incentiva a produzir mais conteúdo, e o YouTube vai entender que esse canal é relevante. Beleza? Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Forte abraço.